Música Eu vou começar contando uma história pra vocês aqui na BR 343. Essa é a cidade de Cocal de Telha. Muito se fala que a cidade só tem dois quebra-molas. Um de chegada, outro de saída. Que a mesma placa do Seja Bem Vindo é a mesma placa do Volte Sempre. É uma gozação para essas famílias que moram aqui. Na verdade, a gente vai conhecer um pouco da história dessa cidade, que comemora 18 anos de história e que, na verdade, ela não fica somente aqui na beira da pista. Tem muita coisa. Hoje nós estamos vivendo novos tempos. A cidade, ela andou. A cidade é grande, a cidade é linda, ela cresce nas laterais. É uma cidade com 5 mil habitantes, tem muita estrutura. Essa é a história de que a mesma placa Seja Bem Vindo e Volte Sempre é a conversa. Lógico que tem que voltar sempre, né não? De fato, o orgulhoso povo daqui rompe os limites da rodovia. São mais de 4.500 habitantes distribuídos numa área territorial de 280 mil quilômetros quadrados. Povo que, nestes 18 anos de história, avançou em conquistas. Carro-pipa, ônibus da saúde e trator de esteira reforçam a frota. 95 bicicletas completam o transporte escolar. Muito luxo, porque a dificuldade era grande, então a gente tinha que ir lá para a pista. Agora você, como é que vai funcionar? Você vai com a bicicleta até onde? Até o local onde a gente pega o ônibus. É porque era longe, a gente tinha que pegar o ônibus, a gente tinha que ir para a pista, a gente precisava muito. A frota de ônibus escolares percorre as estradas do interior. Por falar nisso, uma ação da prefeitura leva água para localidades distantes. Pau d'Arco, Chapadinha e Linha juntas possuem mais de 300 famílias. Nessas localidades foram instalados sistemas de distribuição. Melhorou, graças a Deus, foi uma benção que Deus mandou tocar no coração do povo. Deus e a Virgem Maria Santíssima, tocou no coração de vocês para vocês fazerem essa bondade com nós. E agora temos água suficiente para lavar, para usar, carregar, para beber, finalmente para tudo. Festa também na final do campeonato de futebol. Vamos para fazer a festa com a galera lá, o título da décima sexta com a capacidade de Cocal de Telha. Os artistas de Cocal de Telha deram o tom das apresentações. Dança de época com crianças, balé moderno com jovens e dança do boi com adultos. Todos unidos no exercício da arte. O Cocal de Telha é um celeiro de talentos e são esses talentos que nós viemos garimpar. Nada melhor do que trazer dançarinos profissionais para poder mostrar o caminho correto. E quem sabe daqui a um dia nós teremos artistas viajando pelo Piauí e outros estados. Por ser Natal, a cidade está bem mais iluminada e sua gente feliz. A pequena Cocal de Telha tem grande importância para a região norte do Piauí. O Periperi é uma cidade amiga dessa grande região, desde Campo Maior até Parnaíba. E a Ana Célia é uma grande amiga que nós fizemos essa amizade já a partir desse ano. Não podia deixar de vir aqui. 18 anos de Cocal de Telha, uma cidade que era um povoado que se emancipou e está crescendo muito rapidamente. Graças às gestões. A gestão dela agora que está iniciando desde janeiro com dificuldade, mas está fazendo um bom trabalho. Uma cidade que tem muito o que comemorar, é uma cidade que tem pessoas honestas, pessoas trabalhadoras, que tem colaborado para o desenvolvimento dessa cidade. E eu, na qualidade de deputada federal, já tive a oportunidade de destinar emendas parlamentares importantes aqui. A construção de estádios, construção de ginásios, coles esportivos, infraestrutura da avenida principal da cidade e tantas outras obras de calçamento também, obras importantes que com certeza irão fazer a diferença aqui no município. No corte do bolo, a emoção de quem faz parte desta história, desde a emancipação. Estou emocionada pela festa que a gente fez e também porque o tempo todo a gente está... Eu, como filha, lembro do idealizador da nossa cidade, que é a Raimundanis, que é meu pai, que não pode hoje estar acompanhando os eventos. Isso, sim, me deixa um pouco emocionada, um pouco não, muito emocionada, porque ele sempre está torcendo, embora ele esteja doente, mas ele fica perguntando o que está acontecendo, o que vai ser feito. Ele quer saber de obras, ele quer saber de projetos. Então, isso é gratificante e eu me sinto responsável para continuar o trabalho dele. Eu sou uma pessoa que me preocupo muito com a imagem do meu pai e por isso é que eu faço o que eu faço para o Cocal de Telha. Por isso é minha dedicação para o Cocal de Telha. De Cocal de Telha, na festa dos 18 anos, Daniel Souza mostra a sua cidade do jeitinho que ela é. E aí Legenda Adriana Zanotto